. 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 Eu sou o Glaucio Travel E hoje aqui com uma temática diferente ao ar livre Aqui o tempo está nublado, aparcialmente nublado, com possibilidade de chuva É isso aí galera, Big Bang também é notícia Hoje dia 25 de Janeiro de 2022 Aconteceu uma tragédia lá em Brumadinho Há mais ou menos quantos anos? Há três anos Há três anos acontece uma grande tragédia Uma grande proporção que chegou a vitimar 270 pessoas É muito triste porque até hoje teve uma guerra lá Uma guerra judicial, né? Exato, exato A gente fica triste porque nesse caso aí a gente está se tratando de vidas Exato, foi 270 pessoas que perderam suas vidas Nessa grande tragédia de Brumadinho no interior de Minas Gerais E também imóveis, casas e fazendas, né? Que está ali próximo da barragem Fauna, flora Flora, exato Os animais foram muito castigados, né? Exato Foi praticamente uma pequena catástrofa É De pequena proporção aqui no Brasil, né? Exato A gente fala pequena aqui Não, não Amenizando a situação aqui lá para eles Com certeza foi uma grande perca Uma grande perca Uma grande catástrofa Exato Eu não A gente fica até sem jeito de falar Mas tem que falar É Nesse caso aí, galera A gente está fazendo mais esse vídeo Em questão de homenagear os familiares Que ainda continua na sua Na sua procura Na sua dor, né? Naquela Na sua dor e na sua procura pela justiça, né? Exato E ainda há seis pessoas desaparecidas, né? Há três anos Que não encontraram os corpos dessas pessoas, né? Exato E fica mais pesado ainda para esses familiares Que eles fizeram um relato lá Que o lugar deles não é na lama E eles estão certos Exato, exato E vocês vão ver algumas imagens Da tragédia E como está atualmente Brumadinho, né? Nessa nova vivência que eles estão tendo lá Na cidade Nessa cidade, né? Em Minas Gerais Vocês vão ver algumas imagens aí passando E tudo mais Também, galera Se a gente puder capturar algumas imagens aí A gente vai ver se consegue colocar A verdade é a força, né? A proporção que tomou lá na hora Do acontecimento Uhum É... Para muitos A conversa aqui já tinha sido avisada É... O pessoal não... Não acatou, né? Com a defesa civil, né? Por várias vezes, né? Acho que mais assim... Acho que não acreditou no acontecimento Até porque Tinha gente que morava lá há vários anos, né, mano? E aquele negócio A gente se... Queira assim, queira não Não é um... Se apegar a um bem Mas sim se apegar o local que você Praticamente nasceu Exato É... Outros por questão financeira De trabalho Tava lá porque Tinha a empresa lá e Tinha que procurar emprego Tinha uma facilidade ali De conseguir o emprego E assim que vai, galera É uma parada muito louca A gente vai deixar as imagens aí Pra vocês passando E... Lamentar, né? Pelo acontecimento Acontecido 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 É... Certo que aqui no Brasil Tiveram vários Desde os anos 70 70 Até antes da década de 50 Tiveram essas tragédias Que vitimou várias vítimas, né? Se você quiser saber mais sobre Tragédias brasileiras Ou de outros lugares Deixa aí nos comentários Se você chegou nesse momento Deixa aí o seu like Se inscreve Compartilha E faz aquela bagaça geral Que vocês já conhecem Tira a maior onda aí Bota aí nos comentários, galera Qualquer uma... Uma ideia que vocês acham Se achou que a gente Precisa falar Tocar mais nesse assunto Também Tá aí aberto É só deixar aí nos comentários Que a gente vai lá E faz a parada tudo acontecer É, não Vai fazer nossa parte aqui No mundo virtual Na plataforma YouTube E em diversas outras, né? Exatamente Diga, doutor Galera Esse vídeo A gente fala assim Meio... Digamos, ecléticos, né? Assim... Descontraído Que também A gente sabe Que a grande dor Esse momento, né? Relembrar Essa tragédia Tudo que aconteceu E tudo que tá acontecendo Ainda em questão Fico muito triste Na questão da Justiça brasileira Porque quando pega Um... Um pobre Seja lá A situação financeira dele É... Vai lá E resolve na hora Cadê E acabou Se num caso desse aí Como é uma empresa De grande porte É... Um dos poderosos, né? No poder Aquilo antes todo Fica aí jogando um pro outro É... Municipal Joga pra estadual Estadual Joga pra federal Fica achando brechas Na justiça, né? Pra pular o sistema Exato Então... Lamentamos muito A todos vocês familiares Das vítimas Da tragédia Brumadinho É... Força É o que a gente pode desejar Força Fé E... Que consiga suas vitórias Exatamente Esse é o canal Big Bang Teoria do Nordeste Essa é a nossa teoria Sobre Brumadinho Em homenagem a seus familiares Nosso... Que o eterno ilumine cada um E que encontre aqueles que se perderam, né? E... Que o criador dê uma solução imediata A esse pessoal que merece Uma resposta Então... É isso aí É isso aí, galera JJ Geral Junto Braço forte É nóis que tá E outra coisa Antes de se ter certeza Tenha dúvidas Bagulho é tóxico